Bom, vocês sabem que a Ford saiu do Brasil, saiu do Brasil em 2019, decidiu que não desistiu do Brasil, que realmente, vamos combinar, estão muito certos, né? E adivinha? Foi a melhor decisão que eles tomaram. Estão ganhando dinheiro como nunca aqui no Brasil, agora que não estão mais aqui no Brasil. Vamos entender esse assunto como é que pode, né? Será que essa estratégia de sair do Brasil é a melhor coisa? Dica, sim. Essa notícia foi sugerida por Servidor Público Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Ford é uma marca de carros extremamente tradicional. É uma fábrica que começou nos primórdios da indústria automobilística lá nos Estados Unidos e também foi uma das primeiras aqui no Brasil também. Fez muito sucesso por aqui. Está aqui desde 1950, né? Quando começou a vender os carros aqui no Brasil. E daí, esse gráfico aqui mostra o market share da Ford aqui no Brasil. Ela chegou a vender até 20% de market share aqui lá por 1980, alguma coisa. Ou seja, um em cada cinco carros vendidos aqui no Brasil era da Ford, né? Tinham realmente um market share muito grande, né? E, de fato, mantiveram aqui alguma coisa em torno de 11%, mas, ultimamente, só vinha caindo abaixo dos 10% e coisa e tal. E aqui em 2019, eles decidiram pular fora. Tirar as fábricas daqui. Não foi uma decisão só do Brasil, tá? Foi uma decisão mundial da Ford. Em vários países, eles fecharam por quê? Porque eles estavam tendo seguidos prejuízos no mundo todo. E daí decidiram focar em carros de maior valor agregado. Grandes caminhonetes, carros de luxo, carros mais encorpados, né? E aí, de fato, quando eles saíram do Brasil, o market share deles caiu bastante. Caiu para 1% só do market share. Porque, de fato, aqui no Brasil, até por questões históricas, o pessoal tem muito receio de comprar carro totalmente importado. Por quê? Porque já aconteceu aqui no Brasil, em várias situações, principalmente na época da inflação, de que, devido a restrições do governo para importação de peças, você ficava sem peças no mercado. Então, quem comprava carro importado ficava na M. Você tinha um carro e, se ele quebrasse, você não tinha como comprar peça para consertar ele. Isso acontecia direto durante lá o período da inflação e coisa e tal. A época do Collor, principalmente, quando começou a ter mais carro importado aqui. E isso era um grande problema. Quando o carro deixa de ser fabricado aqui no Brasil, ficava faltando peça para ele. E a pessoa que tinha o carro acabava com um carro que não tinha mais tanto valor. Quando a Ford saiu do Brasil, evidentemente, pouca gente se dispôs a importar veículos da Ford. Mas aí que está. Olha como é que a estratégia deles foi inteligente. Eles focaram em produtos de mais alto luxo. Grandes caminhonetes, Mustang, carros caros. E a pessoa que compra esses carros caros não é tão sensível a preço. Então, ela importa esses carros e consegue vender aqui ainda num preço razoável para a faixa de preço desse pessoal. É praticamente impossível você importar carro econômico. Porque carro econômico, se você botar a carga de impostos que tem aqui no Brasil de importação, fica totalmente impossível. Mas carro de maior valor agregado não é tão impossível assim. E foi o que fez a Ford. Ela tem agora só 1% da margem do mercado, né? Mas ela tem um rendimento quase tão grande quanto ela tinha antes. E detalhe, como agora ela não tem custo nenhum, porque ela não tem mais fábricas aqui, ela só importa e revende a coisa, então não tem mais estrutura nenhuma e coisa e tal, ela está ganhando muito mais dinheiro do que ganhava aqui. Para vocês terem uma ideia, fazia décadas que a Ford não registrava lucro no Brasil. Ela está tendo agora lucro e um bom lucro por aqui, né? E o pessoal deve estar se pensando, por que a gente não fez isso antes, né? E eles lembram aqui, olha aqui, está a margem do lucro aqui, o quanto que está crescendo o lucro da Ford. Vários anos de prejuízo aqui, desde 2014 que eles não têm lucro no Brasil e agora começaram a ter um bocado de lucro por aqui, né? E outra coisa que eles falam aqui é justamente aqui, e agora, e tem que levar em consideração que eles são americanos, ou seja, são muito cartesianos. Olha só o que o cara quer dizer com isso. Operar uma produção fabril no Brasil com toda a carga trabalhista, falta de logística, imensa quantidade de impostos que o setor paga, imposto sobre imposto, você sabe que tem isso, né? Você paga o pisco-fins e paga o ICMS sobre o pisco-fins que você pagou. Uma coisa que não tem lógica nenhuma, em lugar nenhum do mundo isso seria considerado aceitável, aqui no Brasil é assim que funciona. E outros mil problemas, eles acabaram saindo do Brasil. Então repara o que está acontecendo aqui. É o que eu falo para vocês. Aqui no Brasil, o caminho para o Brasil é você sair do Brasil. Porque aqui essa carga absurda de impostos, essa legislação trabalhista simplesmente insana, é algo que não tem salvação. Então as empresas vão sair para fora, vão vazar daqui, porque justamente é muito mais lucrativo para elas. Ficam lá fora e vendem para o Brasil. E aí os otários que ficam aqui no Brasil vão ter que pagar a carga de importação absurda que tem, porque não tem como se livrar daqui, pelo menos não por enquanto, né? Enfim, isso daqui eu quero chegar em um outro ponto também, que é o que eu acho que vai acontecer também com as empresas de internet. A gente está vendo aí o pessoal falando sobre essa regulação das fake news e coisa e tal. Um monte de regra absurdamente complexa, absurdamente cara, difícil de tratar. Vai ficar muito mais jogo para as empresas de internet, para Google, Facebook, Twitter, o que quer que seja. Sai do Brasil. Cara, ficar no Brasil é atraso de vida. Ainda mais com o governo Lula querendo voltar tudo para trás, cobrar mais imposto, mais, entre aspas, direitos trabalhistas que no final das contas só prejudicam os trabalhadores e encarecem os produtos, né? Enfim, é isso daí, é o que vai acabar acontecendo. Essa insana tendência de super regulamentar tudo, de taxar tudo absurdamente, só vai causar o desemprego e o abandono do Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.